Música Meu bem, já não precisa falar comigo de coisa assim Brigas pra depois ganhar mil carinhos de mim Seu aumento após você vai ter fim E chora baixinho e diz que a emoção dói em seu coração Já não acredito que você chora de sempre amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia, um dia amanhã eu prendo você no meu coração E quero ver você Fazer manhã então Presa no meu coração Quero ver você Ateno, amor pela música Música Meu bem, já não precisa falar comigo de coisa assim Brigas pra depois ganhar mil carinhos de mim Eu aumento após você vai ter fim E chora baixinho E diz que a emoção Doe em seu coração Doe em seu coração Doe em seu coração Já não acredito Doe em seu coração Doe em seu coração Doe em seu coração Eu prendo você Eu prendo você No meu coração E quero ver você Fazer manhã então Presa no meu coração Quero ver você 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 Ateno, amor pela música Um dia, gatinha, amanhã já eu prendo você No meu coração E quero ver você Fazer boia então Presa no meu coração Quero ver você